Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo à aula Autoridade de Domínio. Aqui a gente vai falar sobre autoridade, como medir autoridade e sobre juíce. É algo simples, mas vamos lá que precisa ser muito bem explicado para vocês conseguirem entender. Beleza? Então, o que é autoridade de domínio, Daniel? Vamos voltar aqui, como emagrecer. Quando eu tenho essa ferramenta aqui instalada, Ubersuggest, eu desço aqui e ele me dá aqui, Domain Authority, DA. O que é o DA? É uma pontuação criada pela Moz, que prevê um posicionamento de um site nos resultados de busca da SERP. Então, ali, como emagrecer. Essa nota, DA, é uma nota da autoridade desse domínio, que vai de 1 a 100, e quanto mais alta, maior a capacidade do site de se posicionar entre os primeiros resultados. Olha aqui. Então, vamos lá. O Domain Authority, que é o DA, é calculado com base em muitos fatores, como domínios raiz e o número total de links que levam ao site. Esse valor também pode ser usado para comparar sites e determinar a capacidade de posicionamento de um site ao longo do tempo. Então, basicamente, o que o DA faz? DA, ela é uma métrica que vai de 1 a 100 e vai avaliar o quão relevante o seu domínio é. Entende? E para isso, quais são os principais critérios? O número de links que o seu domínio recebe, a idade de domínio e a autoridade dos domínios que linkam para você. Então, aqui, quantidade de links que o seu domínio recebe. Isso é algo importante para você ter um DA maior. Outra coisa, sinais sociais. Daniel, o que são os sinais sociais? Está vendo que aqui, como emagrecer, eu tenho 82 de Domain Authority. Essa página aqui, ela tem 20 mil acessos, ou seja, já é um site que é bem acessado. Tem 14 vezes que essa URL foi compartilhada no Pinterest e mil vezes essa URL foi compartilhada no Facebook. E 5 sites apontaram para esse site. Entendeu? Olha a diferença desse aqui, por exemplo. Como esse aqui tem menos links, menos coisas no Facebook, no Pinterest, menos acessos. Percebe que aqui é menor o Domain Authority dele? E aqui, nas visitas, nos links, eu consigo ver também. Essa página tem 6 backlinks. Quanto mais backlinks uma página tem, mais tráfego geralmente ela recebe. Por quê? Quanto mais links os sites fazem para você, mais o Google consegue entender o que a sua página fala e esse link transmite autoridade, é um voto de confiança. Então, o Lanina, professor, diário, todos esses sites aqui linkaram para o Dicas de Mulher com essa âncora. Com essa âncora aqui. O que é âncora? É onde o link foi inserido. Por exemplo, se a gente entrar aqui, o Diário da Leide, e pesquisar por Dicas de Mulher. O Diário da Leide foi para outro lugar. Que loucura, hein? Será que é isso mesmo? É. Enfim. Então, sinais sociais são importantes para o Google. Deixa eu pegar outro... Deixa eu pegar esse aqui, ver se vai aparecer. Parece que aquele URL não está mais no site. Sete motivos para amar ou amar. E tem um link aqui para Dicas de Mulher. Aqui, ó. Fonte. Dicas de Mulher. Está vendo? Ele está levando lá para o site dele. Aqui, ó. Isso aqui é um link. Entendeu? E aí, esse site aqui está transmitindo a autoridade que ele tem para o site do Dicas de Mulher. E aí, o que acontece? A gente pode pegar esse site, vir aqui no SEMrush, colocar aqui, que o SEMrush vai trazer justamente essas métricas para a gente. Para a gente entender o que esse cara está fazendo. Por exemplo, ele vai trazer aqui, Autority Score. Mas, Daniel, como assim Autority Score? Autority Score é a mesma métrica, né? Que é a métrica do Moz. O Moz tem uma métrica chamada DA, que é Autoridade de Domínio. Só que o SEMrush tem o AS, que é Autoridade de Domínio. E é a mesma coisa, só muda o nome, né? Para não ficar 100% igual. Aqui, ó. 77 no SEMrush. Está vendo? E aí, aqui você tem, ó. Domínios de Referência. Então, tem 12 mil domínios que linkaram para o site Dicas de Mulher através de 1.800 backlinks. Daniel, então vamos lá. Vamos entender isso aqui? Ó. Que é Autoridade de Domínio. Ela é baseada na quantidade de links que seu domínio recebe, de sinais sociais e também de quantidade de tráfego. E a quantidade de palavras, palavras indexadas no Google, né? Palavras indexadas. Outra métrica que o Google vai olhar. O tempo de domínio. E aí, por que a quantidade de links que seu domínio recebe é importante? Porque toda vez que alguém faz um backlink para você, o que acontece? Um backlink é um voto de confiança. Um backlink é um voto de confiança. Então, eu tenho um site de emagrecimento. E aí, de Dicas de Mulher. E aí, em algum momento, falo assim, ah, roupa para reunião. Ou perfume feminino. E linko para o Dicas de Mulher. O que acontece? Eu estou dando uma credibilidade para o conteúdo do Dicas de Mulher. É, eu estou indicando. Então, os links é uma indicação. Tudo bem? Essas indicações, elas podem ser follow. Então, o link pode ser follow. Ou no follow. Qual que é a diferença, Daniel? O follow, ele diz o seguinte. Olha, siga, eu recomendo esse site. O no follow é o seguinte. Você está citando, porém, não coloca a mão no fogo. É, basicamente, pensa o seguinte. João. João tem uma oficina. E aí, chega um rapaz, o Márcio, com o carro quebrado. Quando o João para para fazer a análise do carro, o que o João analisa? Que o problema do carro é retífica de motor. O cara, para fazer uma retífica de motor, ele tem que ser um especialista. Então, o João fala assim. Olha, aqui na oficina eu não faço esse trabalho. Mas, o José faz. Então, o João indica o serviço do José. E aí, ele vira e fala assim. Cara, mas o serviço do José é muito bom. Pode ir lá e fazer com ele. Isso aqui seria um link follow. Agora, se o João fala assim. Cara, isso daí é um problema de retífica. Eu não faço retífica. Mas, eu sei que tem um cara aqui que faz. Que é o José. E, se você quiser, ele pode fazer por você. Mas, eu não me responsabilizo. Então, o João indica, mas não se responsabiliza. Qual que é a diferença? Nos links follow, você transmite autoridade. No link no follow, você não transmite autoridade. É isso aqui. Entendeu? Então, o Google vai olhar todos os links que o teu site recebeu. E vai gerar essa nota de pontuação. Isso aqui não é que vai ser um grande diferencial. Ó, como emagrecer. Não vai ser um grande diferencial, por exemplo, pra você estar aqui em primeiro. Isso não é um grande diferencial. Por exemplo, esse aqui, Metropolis, tem 92 de domain authority. Esse aqui tem 25, que tá na frente. Mas, então, essa... Olha aqui, eu vou até mostrar isso aqui pra vocês. Esse cara aqui é um engenheiro do Google. Ó, autoridade de domínio não é levada em consideração pelo Google para definir a ordem de ranqueamento dos sites em sua página de resultados. Como explica John Miller. E aí, aqui ele explica. Não é levado. Porém, essa é uma métrica. É porque isso não é uma métrica criada pelo Google. Isso é uma métrica pra gente fazer análise de links. e entender qual é a probabilidade. Então, se a gente sabe que é um domínio com notas mais altas, maiores, a probabilidade dele de ranquear é maior. Teoricamente, ele faz menos esforço pra ranquear. Como que a gente faz isso? Tendo uma estratégia de construção de links. Beleza? Uma estratégia de construção de links. Então, o que o Google vai olhar? A quantidade de links, follow and no follow. A quantidade de domínios. Tudo bem? Isso também. Então, aqui. A quantidade de backlink. A quantidade de domínios. Por quê? Pensa o seguinte. Eu posso ter um domínio. Olha essa situação aqui. Um domínio com mil links. Então, pensa o seguinte. Site A. Tem um domínio com mil links. Então, um único domínio fez mil links pra outro site. Pro site B. E eu tenho o site B. Que ele tem mil links de mil domínios. O que vai acontecer? Depois do primeiro link que você faz. Ó, isso aqui é muito importante. Depois do primeiro link em um site. O segundo recebe menos força. Por quê? Porque o Google já entendeu que você já tem o acesso do cara que publica. E você já publicou naquele site. Logo, a segunda vez vai ser mais fácil. Então, uma métrica muito importante é essa aqui. O domínio de referência. Beleza? No módulo de backlink a gente vai entrar em perfil de link. Vamos falar sobre como escolher links. Como saber quais links você precisa pra chegar na primeira página. Por exemplo, ó. Vamos supor que eu quero posicionar para iPhone. Relógio masculino. Esportivo. Quero posicionar pra cá. Eu utilizando aqui o Ubersugius. Quando eu clico aqui, ó. Na quantidade de URL. Ele consegue me falar. É... Quer ver? Deixa eu abrir aqui com vocês. O Ubersugius. Que ele consegue fazer uma estimativa. De quantos links você vai precisar pra poder chegar na primeira página. Calma aí que eu vou entrar aqui na ferramenta. Só um minuto. Bom, gente. Tô aqui, então, dentro da plataforma do Ubersugius. E vou fazer essa pesquisa aqui, ó. Relógio masculino. Relógio masculino. Esportivo. Relógio masculino esportivo. Aqui ele dá o volume de busca, dificuldade de SEO, dificuldade de tráfego pago, custo por clique. E aqui ele fala. Uma página posicionada entre as dez primeiras posições. Geralmente tem um backlink. E um domain authority de 76. Percebe? Pra essa palavra aqui, esportivo. O cara, se ele tiver um backlink, ó. Já fica interessante. Tá vendo? E aqui ele me dá as páginas e a quantidade de links, né? O senhores também consegue mostrar isso. Então, deixa eu vir aqui, ó. Em visão geral de palavra-chave. Eu vou pesquisar aqui sobre relógio masculino esportivo. Ó. Quando eu pesquiso aqui, e eu desço, ó. Ele me fala aqui a dificuldade de ranqueamento. Custo de clique aqui tá em dólar, mas eu posso alterar, ó. Deixar em BRL. E aqui abaixo, ele vai me dar informações relevantes. Primeiro ele me deu aqui, ó. Relógio masculino esportivo. Seis mil de volume de busca. Volume total de seis e novecentos. Aqui ele vai me dar variações de palavra-chave, ó. Total tem vinte e dois mil de busca, tá vendo? Masculino esportivo, seis ponto seis de volume. Dificuldade de vinte e seis. E ranqueamento. E aí aqui embaixo, ele vai, ó. O Magazine Luiza. O Magazine Luiza recebe aqui, ó. Três mil de tráfego orgânico pra essa página aqui, ó. Que é o que tá... O Magazine Luiza tá em primeiro pra essa pesquisa. E não tem backlinks. Então, ó. Percebe? Ó. New Look Time já tem noventa e nove backlinks. E recebe quatrocentos e setenta e seis. Talvez o on-page deles não esteja tão bom. Enfim. E então, é isso daqui. Essa é a importância, né. De você entender sobre essa questão dos links. Que a gente vai ver mais pra frente. Só trouxe aqui uma... Um avanço pra vocês. Então, primeiro link de um domínio tem muito mais força. Mas conforme você vai fazendo links, a força vai diminuindo. Então, é interessante você ter essa rotatividade. Você ter vários domínios enviando pra você. Beleza? Tem algumas observações. Como, por exemplo. Não pode ser domínios. Com o mesmo IP. Por quê? Imagina. Você pega então, compra lá diversos domínios. E linka tudo pra você. O que o Google vai perceber? Pô. O cara tá fazendo uma manipulação de link. E aí o Google pode te penalizar. Na área... Na parte de backlink a gente vai falar sobre isso. Espera chegar lá que tu tem seu tempo. E a gente vai aprofundar nesse assunto. Tempo de domínio. O Google consegue ver quanto tempo que você tem naquele domínio. Quantas palavras estão indexadas. Por exemplo. É... Pegar aqui o... Clock. Como que é? É... Relógio masculino. Então, site que eu gosto. E Clock, eu acho. Já foi até de drop essa... New Look Time. Mais masculino. Ver se eu consigo encontrar ele aqui. E Clock. Ó. Vou colocar aqui o URL do E Clock. Pra conseguir dar uma analisada. Nesse domínio e mostrar algo pra vocês. Ó aqui. Domínio de referência. Tem 75 domínios. Com 1.600 links. Tá vendo? Ó. Tráfego orgânico. 27 mil de tráfego orgânico. Eles tiveram uma queda brusca. Ó. Eles tinham 450 mil de tráfego orgânico. Aconteceu alguma coisa aqui. Que eles perderam muito tráfego. Estão com 27 mil de tráfego orgânico. Aconteceu alguma coisa nesse domínio. É... Enfim. Então, aqui tem as palavras-chave indexadas. Tá vendo? 1.100 palavras indexadas. 27 mil de tráfego orgânico. O número de backlinks e de domínio de referência. Beleza. Então, a palavra de indexadas é algo que o Google olha pra entender isso. E o tráfego. Os sinais sociais já falamos. Isso aqui são as métricas de autoridade de domínio. Lembrando. Não é uma métrica que influencia no ranqueamento. Porém, ajuda a gente a entender o que esses domínios estão fazendo. E qual é a estratégia de links que eles estão usando. Beleza? Beleza.